O cara começa a dar aquela orelhada aqui E eu que a vida toda orelhei os outros Começo a me sentir incomodado Pô caramba O cara tá falando pra eu ouvir Então passei a me controlar De não ficar Mas é a coisa que mais me incomoda E o dia que eu deixar de ser presidente É pro Alambrado que eu vou voltar Porque eu adorava Com Michael Jackson E com a Xuxa Uma peruca na proplastica Não, não vai, um bigode Mas eu não tenho problema Até porque todos que ficam em volta São amigos, ali todo mundo se conhece Não é isso, eu mesmo me irrito Comigo mesmo Porque as orelhadas que eu também dava Hoje eu tô escutando E falo, caramba É terrível, não, não, isso eu não tenho Graças a Deus Então vai fantasiado Deixa eu só fazer uma parte aqui Bora Não, Léo, até Não, não, não é não Mas Eu sei porque você tá falando Porque eu também sempre O Emerson O Emerson sempre foi um ali Que tava ali Que tava ali Não, a diretoria dos carros Emerson sempre foi um ali Sempre Eu tentei Sabe por quê? Porque eu vejo o que acontece Depois com o clube Foi o que eu falei Hoje mesmo nós somos julgados Pelo primeiro jogo Um soco na porta do juiz Exatamente E aquilo acarretou uma multa pro clube E acarretou assim A obrigação de mudar o vestiário dos árbitros Daquele lugar Não tem mais jeito Ou muda ou interdita Aí nós temos que mudar e tal Quer dizer A gente na verdade Tem que atender a determinação Entendeu? E assim, gente A gente não pode O que a gente não pode perder É mando de jogo A gente não pode perder Mando de jogo E Monecada Se cuida aí Agora eu quero falar Emerson Eu nunca fiz isso Mas eu quero Eu dei um zoom em você aqui E eu queria que você olhasse aqui Nessa câmera 4K De Hollywood Super mais moderna Mega, ultra, super, hiper Então olhar aqui E dar um recado pro torcedor Pra gente finalizar Ah, torcedor da Birosa Vocês podem se orgulhar Câmera da verdade De torcer pra portuguesa Podem se orgulhar De torcer pra um time centenário Pra um time que Só tem dado alegrias Não é fácil E não será sempre assim Só alegrias Porque senão seria muito fácil No futebol Mas vocês podem se orgulhar Ter o orgulho De bater no peito E falar Eu sou briosa Eu torço pra portuguesa É meu time de coração É o time que eu adoro Um abração E obrigado pelo carinho Com que vocês me tratam Porque eu nunca tive problema Com torcedor Com nada disso Muito obrigado pelo carinho Pela compreensão Às vezes Porque às vezes tem que ter compreensão E um abração E tamo junto E vamos lotar Aurico Murs Isso é importante É isso aí rapaziada Amanhã tem sinal de garagem Teve aqui a honra É a moral de receber aqui O Coelho Presidente da Portuguesa Santista Abre nossa briosa Marquinhos Deu risada Receba a notificação A portuguesa vai subir O clube tem uma parceria com a NET O Wi-Fi Não é o que não falta Então eu vou tá lá Isso mesmo Isso mesmo Eu vou tô falar isso aí E é o seguinte Amanhã eu tô de volta Valeu rapaziada Fui